Mais um para Jesus resultará numa multidão. Mais um, uma igreja inteira obedecendo o id de Jesus. Mais um orando resultará num grande avivamento e muitos sinais e maravilhas. Através da oração, você pode mudar a sua história, a de sua família, a de sua comunidade e de sua igreja. Mais um sendo dizimista, 100% fiel. Resultará em projetos em prol do reino de Deus. Mais missões, mais pessoas sendo alcançadas para Jesus. Mais um trabalhando na obra resultará em qualidade na igreja. Pessoas sendo atendidas, pessoas sendo recompensadas, pessoas com a mente ocupada, sem dar lugar a Satanás. Ponha o seu trabalho, o seu talento e as suas habilidades a serviço do Mestre. Mais um buscando milagres na quarta-feira resultará numa multidão sendo abençoada e testemunhando do poder de Deus. Mais uma estudando a Bíblia na nossa Uma Hora com a Bíblia resultará em mais cristãos firmes na palavra, prontos para viver uma vida vitoriosa. O resultado de mais um é imensurável. Para multiplicar é preciso semear, investir. Deus é especialista em multiplicação e vai fazer isso nessa igreja, se cada um de nós estiver disposto a semear e pagar o preço até a colheita. Quantas pessoas cruzam o seu caminho todos os dias? Tente enxergá-las como mais um para Jesus. E em breve, essas cadeiras vazias estarão ocupadas e esse espaço não poderá comportar a multidão que o Senhor vai trazer a esse lugar no ano de 2012. O ano de mais um para Jesus. Sobretudo, mais um é uma visão de Deus para esta igreja, já que está relacionado à multiplicação, ao ensino de Jesus. Seja mais um, conquiste mais um, seja parte desse projeto. Eu tenho certeza que isso vai causar uma revolução na sua vida pessoal e na história desta igreja. Legenda Adriana Zanotto